. 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 A Lívia falou que está de saudade, a Lívia é maravilhosa, amo vocês, gente, como é que está aí? A Lívia falou que está na França, o Lú, que beleza, o que é que é? Que valor! Nossa! Daya! Chegou! Daya! Boom! Os olhos poderosos! Daya! E aí, Day? E aí, Day? Buenos dias! Bom dia! Deixa eu levantar a câmera aqui um pouquinho. Tá sozinho aí? Ah, então bota solaço aqui na varanda agora. Já dei a dica, né, Day? Já... Já fui lá dentro e passei, Dermato! Já passei, doutora! Enquanto isso, eu fui lá dentro e passei. Eu faço três mãos, agora vocês têm que me obedecer também. Eu tô médica ao nosso redor, a gente fica pega, né, Day? É... Eu tô com fone pra poder ouvir vocês melhor, eu vou silenciar um som que eu tô aqui, porque eu sei que atrapalha. Pronto! Que bom, que bom a gente poder dividir esse momento aqui, de trazer essa magia que é o... Que é a música, né? Que é a cura através da música, a música que é essa perfeição do universo, né? Que faz a gente se aproximar da perfeição do universo, acessar essa perfeição divina. Então, muito bom poder ter essa parceria e a gente poder proporcionar uns pros outros e pra... E pra expandir, né, esse trabalho. Gratidão! Prazer, aí mesmo que ainda é virtual, Luana. Em breve estaremos juntas. Eu estaria aí hoje, mas eu amanheci meio congestionada e eu achei que por questão de segurança é melhor ficar em casa. na próxima semana, se Deus quiser, eu estarei aí com vocês presencialmente. Nozinha morrendo de saudade, meu amor de você, meu Deusa! Eu amo você! Também te amo, linda! Então, gente, vocês estão aí acompanhando. Eu vou dar um início e depois eu passo a bola pra Daia. Vai trazer mais umas músicas pra gente. e a gente poder se deleitar com esse monte de música toda. É, 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 é. Então, não pode soltar aí. A gente vai começar a fazer uma conexão, trazer nossa atenção pro nosso ser. Um beijo. e então, e aí eu conheço. E aí, você vai fazer uma olhada até agora. E aí, é, é, é. A base da nossa coluna, a gente vai dar atenção a essa energia que se conecta com o centro da terra. As raízes vão crescendo em direção ao centro da terra, passando por todas as camadas. Vai passando pelas rochas, pelo mar, pelas caixas, até chegar lá no centro do grande coração do cristal de Gaia e a gente se conecta com essa sabedoria ancestral. E mantendo agora essa conexão, a gente traz atenção de volta para essa base da coluna. Sente raízes crescerem para cima. Essas raízes vão tomar conta do nosso torso. Chegando no nosso coração. No nosso coração, a gente encontra a nossa morada. Uma grande caverna de cristal onde a gente se acorda. O nosso coração, o nosso coração, o nosso coração, crescem raízes até o topo da nossa cabeça. Essas raízes saem do topo da nossa cabeça e vão em direção ao grande coração solar. E assim, vamos lá. E assim, vamos lá. Estava com a minha palma. Estava com os baldes de tronco. Estava com a minha palma. Estava com a minha palma. Nesta conexão, a gente começa a acessar a nossa sabedoria ancestral. A sabedoria que a gente carrega dos povos da terra dos povos antigos carregam a sabedoria das estrelas em mãos e pariam 100 percepem a sabedoria das estrelas O peixe de merda S�redo Amém. 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 Gaia é algo que exige uma capacidade do sentir e estar em contato com todos os animais, os mistérios, as águas límpidas e toda a natureza. E sentir o buscar de Gaia, que codificou de forma única os nossos DNAs e as nossas células, para esse alto estado de percepção sensorial, eu gostaria de expandir através dos nossos campos, para que todas as pessoas consigam acessar essa capacidade de se conectar com o sutil, com o essencial, com o verdadeiro. Para que a gente possa, então, nessa prática, respirar Gaia, junto com todos os arquétipos desse feminino, relaxe, saras vasos, chate, atas, tacrite, sente-se como se A gratidão profunda desse texto. Gratidão. Luz, quer tocar alguma coisa? Eu acho que, não sei o que você falou, eu trouxe a vontade de trazer o mantra, mas eu posso trazer no final, que ele vem e te dá. Se você tem mais tempo para falar para a gente, vamos embora. Eu senti, enquanto na prática da Lu, dar uma dica para vocês, quando a Lu toca esse bô maravilhoso, esse tambor, percebam a vibração desses instrumentos e reverbere eles dentro de vocês. Dá para mim o tom novamente do seu bô, por favor, Lu? Eu estou pondo para fora, mas fiquem dentro de vocês, na casa de vocês, enquanto ela estiver tocando. E se você não conseguir captar o tom que está ali, porque você está treinando o sonido em falar, cantar, é o treino. Você vai reverberando esse som como um sonido de uma abelha e vai emitindo essa vibração, entrando em contato com a vibração que ela está mandando, que nós estamos mandando, e reverberando para seus ossos, para todo o seu corpo. Experimente isso no corpo de vocês. Se vocês não quiserem, também só recebam a vibração pelo som, está tudo lindo e maravilhoso do mesmo jeito. Eu, como a Lu, tenho falado de mantra, eu tenho essa semana sentindo um mantra, mas eu toco ele numa pegada xamânica também, como a grande maioria de tudo que eu faço. E tenho esse mantra nessa semana, que é o Gatê, Gatê, Paragatê, Borisso, Arraque, tem tudo a ver com o tambor. Gatê, 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 ir e ir além, irmos todos juntos para o caminho da iluminação, que é esse caminho que a Nô nos convida pelo Vidya. Esse processo de estarmos aqui conectados, de vibração. E nos convidando uns aos outros, cantando e cantando a partir desses cantos e das vibrações sonoras dos instrumentos. Rumo ao nosso coração, à nossa essência, à iluminação, ao divino que habita em nós. Ao nosso despertar da consciência. Gatê, Gatê, ir além, Paragatê, Parasam, Gatê. Irmos todos juntos, morir. Sua rara, aleluia, conseguimos. E a nossa iluminação é a iluminação do planeta inteiro. Quantos mais despertos, mais Gaia desperta. Gatê, Gatê, Paragatê, Parasam, Gatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Paragatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Paragatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Paragatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Paragatê, Madhi. Gatê, Gatê, Paragatê, Paragatê, Madhi. Gathe, Gathe, Paragathe, Parasthan Gathe, 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 Paragathe, 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 Gathe, Gathe, Paragathe, 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 Gaté, badi, salve Gaté, badé, baragaté, barasangaté, badi, salve Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta, desperta Desperta Wow Desperta 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 Amém. 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 Eu caí, mas eu voltei. A bateria está acabando aqui também, por isso que deu. É, eu acho que deu uma travada, mas eu voltei. Será? Qual que é devia, né? Linda vibração. Que incrível. Gratidão, Ryan. Gratidão, Luana, Calu, Alan. A todos os mestres do projeto. Gratidão. Gratidão pelo nosso encontro. Gratidão pela nossa extensão lá desde a Amazônia, que reverbera tão grande no meu coração ainda. Então, com a conexão, né? Com o nosso Brasil também, né? Com a energia chata do planeta. Amazonas que nesse momento precisam tanto da nossa vibração, né? Que nesse momento eles estão precisando energeticamente. Que estão passando lá no pico da doença e estão sem nenhuma estrutura. Então, que a gente emane aí boas vibrações lá pro povo de Manaus, pra toda a Amazônia. Gratidão a todos esses médicos super comprometidos, que eu amo demais o trabalho de estudo científico, buscando. E se empenhando muito nesse serviço agora, que a gente possa realmente elevar o nosso campo de energia na consciência da União, que é a proposta do Lídia. Que a gente entenda a importância de nos unirmos mesmo. Um momento em que, em caso de muita separação, né? Muita separação entre os trabalhadores da luz. E realmente, nesse momento, é um momento da gente se tornar um porcanal e simplesmente oferecer, devolver tudo aquilo que a gente vem recebendo da providência divina. É uma honra poder estar com vocês. É um grupo pequeno, mas um grupo de mantenedores da luz, que sem dúvida expandem num nível de consciência altíssimo e que tem uma força interna muito grande pra transformação. Então, nós dedicamos os benefícios dessa prática, pra que verdadeiramente todos os seres sem ciência possam ser felizes, pra que verdadeiramente todos os seres sem ciência estejam libertos do sofrimento e de suas causas. Que possamos expandir em luz e que Gaia possa virar o espinho do giro aí de todas as células que são os humanos, pra que a gente entre num único som, numa única vibração, que é a vibração primordial que contém toda a sabedoria a partir do amor puro e da entrega verdadeira. Gratidão infinita a todos vocês que participam, que se abrem, que acreditam, que estão nas nossas redes sociais, que compartilham, que repostam e que também estão fazendo esse grande movimento. Cada um que altera a sua vibração, cada um que altera a sua vibração, sobe a sua frequência, acessa a sua divina presença, seu estado mais elevado, seu eu quântico, está contribuindo de forma imensurável pro processo de expansão de consciência, de toda a humanidade. Gratidão infinita. Gratidão infinita. Gratidão, gratidão. Não dá vontade de ir, né? Acho que falei ruim, mas agora eu tô já rindo. Esses dias, né, de chancar aí também, foi um tempo muito grande, prática, e tivemos uma perda muito significativa do Lamarante, um que empoxe pelo Covid, né, meu mestre, eu tenho muitas iniciações, então realmente a gente tá num momento, assim, bem delicado, planetário, é importante a vigilância, e que a gente consiga se manter o máximo de tempo em prática. Porque isso faz toda a diferença, né, pra gente não entrar nesse rodão, e não ser avastado com o inconsciente coletivo. Sempre. Então se vê, maravilhosa. Gratidão, até quinta, quinta que vem, estarei aí. Beijo no coração de todos vocês, namastê.